Eu sou palmeirense e hoje se tiver que jogar contra qualquer clube eu vou dar a vida pelo Palmeiras. É o Palmeiras que tá botando comida na minha casa e é o Palmeiras que eu vou... Vou lutar e se tiver que comer alguém vivo, a gente vai comer vivo.